Revolvi toda a terra, misturei toda com o adubo, que eu usei esterco de placa. Ó, terra boa, quando você encontrar uma minhoca, ó, me tem minhoca, ó. Quando encontrar minhoca, ó, é terra maravilhosa, ela com certeza vem. Bom, agora a gente vai fazer as mudas de cebola. Eu, como eu tenho um outro canteiro velho lá, que eu tô renovando, eu arranco de lá e de um pezinho, nasce tudo isso, ó. Eu vou mostrar pra você como é que eu faço aqui, ó. Então, você faz assim, você corta aqui, ó. Isso aqui, ó, eu não jogo fora. No primeiro momento, se eu tiver pouca cebola, porque eu pico tudo, eu tiro todas as folhas estragadas, pico tudo e coloco no freezer. Dá pra usar, claro que o tempero não vai tá fresco, né? Mas até ela ficar bonita, boa pra você começar a comer, tá? Isso aqui, então, vai pra lá depois. Aqui, é daqui que nós vamos fazer as mudas. E, olha só, eu vou plantar isso aqui, um em cada buraquinho. Vai ficar uma torceira assim. Você entende? Depois você vai produzindo mais. E é fácil assim, ó. Você planta assim, ó. Você abre com a mão mesmo. Claro, se quiser, você pode fazer novamente, lembrando. Ah, quero usar luva. Eu já disse pra vocês, né? Isso aqui eu vou botar dois, não. Vou botar dois cabinhos, mas não tem necessidade. Como a terra tá fofa, você pode plantar, pode furar com o dedo mesmo a terra, né? Ou você pode pegar uma pazinha. Cadê minha pava? Ah, tá aqui. Ó, você pode pegar assim com a pazinha também. Você vai tirando, ó. Isso aqui é uma beleza, porque... Tá, tu dá uma aguadinha nos primeiros dias, se tiver muito seca, né? Ela não precisa de água, não precisa de nada. Agora você deve estar me perguntando assim. Pois é, eu não tenho quintal, não tenho nada. Então, eu não tenho nenhuma floreira como eu queria ter aqui pra mostrar pra vocês. Ó, então, vocês viram? Disso aqui, ó. Vai ficar uma torceira assim. Bom, é de tanto que ela cresce. Ela cresce muito, é muito fácil de continuar. Aí é o seguinte. Eu tenho essa floreira aqui, mas tá ocupada. Nessa aqui eu plantei... Isso aqui é lavanda. E aí eu chutei uma ameixa e, ó, coloquei a sementinha. E veio. Depois eu vou botar na terra, né? Aqui, ó, os batinhos. Então, eu não tenho floreira, mas você pode colocar assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui você coloca dez vazinhas. Como eu não tenho uma floreira, eu vou pegar isso aqui. Esse vazinho aqui está devidamente furado. Só que dá uma plantação pra você. Não coloca. Ele tem que ter água pra escorrer. Aí aqui, tá em vazinho. Pode pôr no vazinho. Precisa colocar até o sol da manhã, tá? O sol da manhã é importante. Ó, aqui eu vou colocar três pés. Esse aqui está sem a sementinha. Pode nascer, mas eu vou jogar fora, porque tem tanto, né? Isso aqui é muito legal a gente fazer com criança, né? É, eu gosto muito, porque é ensinamento, né? A rainha, você pode tirar um pouco dela também. Ah, da onde vem a cebolinha que você tanto gosta? Daqui. Ó, aqui, ó. Pronto. Só pra você ter uma ideia de como você pode fazer isso em vaso, ó. Pegando o sol da manhã, aguando ela um pouquinho, a tarde, nos primeiros dias, pronto. Sua cebolinha vingará. E claro que você não vai comer as folhas dela logo que ela começar a crescer. Porque senão você vai matar. Você tem que deixar ela ficar assim, novamente, né? Daí, quando você for colher, uma outra dica que eu aprendi com a minha mãe. Isso aqui está na terra, tá? Você vai lá colher pro seu almoço. Não corte o pé inteiro. Você pode cortar aqui, ó. Ó. Corta assim. Aí isso aqui vai brotar. Quando ela começar a brotar aqui, você vai lá e tira esse outro pedaço. E assim você tem cebolinha. Por isso que ela é chamada de cebolinha de todo ano. Eu não tenho conhecimento técnico nenhum, mas eu aprendi isso na linda mesmo de todo dia. E na minha casa nunca algum técnico aí que esteja me vendo, de repente, ah, não é assim. Eu aprendi assim e sempre deu certo. Então, é um jeito fácil de plantar cebolinha, né? Isso aqui vai pra lá. Aqui eu vou terminar de fazer o meu canteiro. Depois eu mostro pra vocês como é que ficou a minha plantação. Nesse canteiro aqui é um exagero. Eu sei, eu tenho bastante terra aqui. Ele tem quatro metros de comprimento por um de largura. Um e pouquinho de largura. Então vai ficar lindo, cheinho de cebola. E tem cebola pra eu comer o ano inteiro e distribuir pros vizinhos. E meus colegas da TV, da rádio. Eu levo pra todo mundo. E daqui a pouco já vou semear também e plantar alface. Tá na hora. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto